Tapipó com vocês, Zé Branco. Bom dia, esperei aqui mais um dia de frente um projeto sincero, um trabalho honesto, um trabalho digno. Estamos aqui numa área de boneco. Qualidade, boneco só, boneco boneco praticamente todos os outros originais. É uma mercadoria com autenticialidade concreta, toda ela de marca, todo boneco bom, todo boneco oficial. Então estamos aqui numa promoção de boneco a 40 reais e a 45 reais. Em área de boneco, estamos aqui, pronto, agradecidos, felizes ao lado de vocês. Temos essa área de carteira. Aqui, olha, tudo original, carteira masculina, tudo original. Temos ela feminina. O modelo que manda é você. Estamos aqui de braços abertos, agradecidos, ser felizes ao lado de vocês. Mães, olha o modelo. Olha a qualidade da mercadoria. Estamos aqui agradecendo a Deus e a vocês, a cada um de vocês, por essa oportunidade que vocês estão me dando. Um bom dia. Fica com Deus. Deus abençoe.